Música Me dedicaba a quererla y cuidarla Y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego Matas mis ilusiones Hasta luego Tu recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo No puedo ahogarme sin mi habitación Día con ella camino en las calles Sin una esperanza Imaginando pensando si tú Todavía me recuerdas No quiero olvidarte Sabes tu regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a entregar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti se conoce Si esta vez te brilla Suele a discusión Y tu grande pasión Aunque voy a escuchar Tú y yo somos uno mismo No quiero olvidarte No quiero olvidarte Bienvingos E aqui eu estaré, esperando o teu amor Não o pode chegar a negar, tu e eu somos um mesmo Cada vez que conhece, esta vez se brinca Vem a discussão e a tua grande pasão Aunque oias tu sempre sabrá, tu e eu somos um mesmo E aqui eu estaré, esperando o teu amor Não o pode chegar a negar, tu e eu somos um mesmo Cada vez que conhece, esta vez se brinca Vem a discussão e a tua grande pasão Aunque oias tu sempre sabrá Tu e eu 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 Somos um mesmo Mualmaking A minha irmã Feliz Que Deus me deus bendiga Buenas noches a todos ustedes Gracias Gracias Yeah Buenas noches Um forte abraço a todos vocês Obrigado